entender o que é os 70% nesse vídeo do final hoje. Está, assim, um presente, uma agência de publicidade que está super empolgada com Somos 70%, uma agência que é progressista, que sempre se empenhou nessas causas, preferiu não ter o seu nome divulgado, mas ela quis ajudar e fez uma peça, uma das peças mais bonitas que eu já vi na minha vida. Assim, leva mesmo às lágrimas. Então, antes de a gente começar o programa de hoje, tem muita notícia, temos um convidado que eu sei que é um dos convidados preferidos de vocês. Todas as vezes que ele vem, todo mundo agradece, pergunta quando ele vai voltar de novo. Foi o primeiro convidado que, quando a gente conversou, a gente sofreu um ataque virtual que derrubaram o YouTube. Então, nós temos história juntos aqui nas nossas conversas. Eu queria dar um bom dia para ele, receber com todo carinho esse grande irmão de caminhada, e essa que é uma das pessoas mais lúcidas e inteligentes que eu conheço, o Gessé Souza. Tudo bem, Gessé? Bom dia, Dudu. Eu fico muito contente com essa iniciativa que você tomou, que eu acho extremamente importante, dar voz a isso, dar sentido a isso. Isso não tinha o menor sentido a gente ficar, se sentir oprimido por uma minoria, a força é da maioria, e aí basta que essa maioria tenha consciência do seu poder. Tem uma coisa, Dudu, que eu fico triste um pouco, é ver gente de esquerda tentando boicotar. Eu sei que você já teve ataques do gabinete do ódio, etc. E aí, obviamente, isso significa que é um mérito para essa campanha, porque ela significa que foi atingido o alvo e tal. O que eu não consigo compreender é a gente de esquerda ficar boicotando e sabotando esse tipo de iniciativa. Não faz nenhuma iniciativa e ainda sabota quando ela é feita. Isso, para mim, fica incompreensível. Entende? É verdade, cara. E os últimos dias foram dias de, assim, uma enxurrada de ataques pessoais. Pegaram um vídeo, onde eu estou numa passeata, daquelas contra a presidente Dilma. Eu fui em uma passeata. Aliás, eu postei o vídeo, e o vídeo estava no meu Instagram até hoje. Eu sempre fiz questão, questão, de não esconder absolutamente nada, nada, nada do que eu passei. Escrevi sobre isso nos meus livros, porque a minha ideia é exatamente as pessoas poderem ver na minha caminhada uma possibilidade de acordar para o que existe fora da bolha, para acordar para a desigualdade de verdade, acordar para o sofrimento das pessoas que a gente simplesmente esconde e não olha. E, assim, mas eu estava lendo ontem, eu estava lendo ontem um trechinho, eu sempre leio um trechinho de algum livro religioso, espiritual, antes de dormir, porque aquele negócio me faz bem. E ontem era um trechinho da Bíblia, e estava escrito o seguinte, quando Jesus fala assim, tu não gosta de mim? Então não se preocupa, olha para a causa. Eu não quero que tu me apoie, sacou? Olha para a causa e apoie a causa. Eu não quero que ninguém goste do Eduardo, ninguém precisa gostar do Eduardo. Aliás, ninguém precisa ter simpatia nenhuma com o Eduardo, mas vamos olhar a causa, gente. Porque é a causa que vai mudar a vida de todo mundo. É essa causa que a gente tem que defender, é essa causa que é maior que todos. Agora, só um ponto de reflexão. A gente só tem duas maneiras de fazer o mundo ser do jeito que a gente acredita. A gente tem que trazer pessoas para acreditar nesse mundo que a gente acredita. Ou a única outra opção é a gente dominar as pessoas que não acreditam nesse mundo que a gente quer. Então, se a gente não aceita as pessoas que vêm junto com a gente e defender esse mundo que a gente acredita, isso é uma mensagem que a gente quer dominar essas pessoas. E se a gente quer dominar, a gente é exatamente o outro lado, só que com um sinal oposto, entendeu? Vamos nos juntar nesse momento. A causa é tão bacana. A gente ganhou um tamanho tão grande. E vocês todos aqui fazem uma comunidade como poucas que existem hoje em dia. Nós aqui desse canal, quase 400 mil pessoas nesse canal, a gente não tem robô aqui, só tem pessoa que acredita no direito da gente debater de verdade, da gente ter essa possibilidade de largar sementes no solo fértil. Olha essa semente que a gente largou, saiu dessa nossa live, gente. O hashtag um de vocês que deu, eu nem sei quem deu esse hashtag, mas é tão bonito. Um de nós saiu e no dia seguinte a gente é o terceiro do mundo. Do mundo. Primeiro do Brasil disparado. Então vamos com tudo. Vocês estão vendo que eu já estou com a camisa, são uns 70%. O Galãs Feios, nossos amigos, nossos queridos amigos Galãs Feios, fizeram essa camisa. E olha que legal, Jessé, todo mundo que quiser comprar a camisa no Galãs Feios, 100% do que eles têm de royalties, eles doam para Educafro. Então, para juntar com essa causa que está acontecendo, dessa causa contra essa violência com os negros, contra o racismo, contra tudo isso, eles estão doando 100% para Educafro. Então é uma maneira de unir os dois movimentos. Então as coisas estão acontecendo, estão acontecendo e eu estou amarradão com isso. A gente tem aqui agora cinco minutos de live. Já temos 3 mil pessoas nos assistindo, Jessé é sucesso total sempre. Então, para essas 3 mil pessoas que estão nos assistindo, não, 3 e 300, o Rafa me corrija aqui, eu queria pedir que vocês dessem aquele like que é essencial no começo. Esse like no comecinho da live é o que faz um monte de gente ser avisado nas plataformas do YouTube, senão eles não são notificados. Até gente que tem lá o sininho, eles não são notificados se a gente não der um monte de like. E Facebook, todo mundo que estiver no Facebook vai mudar o compartilhamento. Hoje o Facebook começou bombando, temos quase mil pessoas aqui no Facebook. Então todo mundo que está no Facebook, compartilhamento. Agora, galera, um like, um compartilhamento não custa nada e é isso que faz a gente a comunidade que a gente é, com essa força que a gente tem. Vamos começar a falar um pouco das notícias do coronavírus aqui no mundo. O mundo que hoje está com quase 390 mil mortes confirmadas, são 388 mil mortes, são 6,6 milhões de casos oficiais. Os Estados Unidos continuam liderando. Lá você tem 109 mil mortes, perdão, e quase 2 milhões de casos nos Estados Unidos. Você tem, assim, um crescimento muito rápido e agora um medo desse crescimento ser ainda maior com essas aglomerações que estão acontecendo nos Estados Unidos. A gente vai falar sobre elas aqui, mas o epicentro da doença agora no mundo são Brasil, México, Peru, países da América Latina. Você tem outros países onde o crescimento ainda é grande, como o Paquistão, por exemplo, que ontem passou a China em número de casos. Paquistão, que é um país que tem mais ou menos ali a mesma população do Brasil, mas que são países mais pobres. A gente falou aqui da Índia, que é um país que está crescendo para caramba também. A Índia, que está chegando perto daqueles 10 mil casos novos por dia. Então, é muito triste quando a gente vê os países mais pobres recebendo agora a doença de uma forma descontrolada e sem muita capacidade e resiliência econômica para reagir a isso. Quando você faz o confinamento, alguns países pobres ainda tentam fazer o confinamento, não cai nesse erro absurdo que o Brasil fez de ter um descontrole total. Um critica o isolamento, o outro diz que é para fazer. Aí o que diz que é para fazer não toma as medidas para fazer. Ou seja, esse caos que a gente vive no Brasil. Mas mesmo os países mais pobres que começaram fazendo tudo certinho, agora se vê em um problema, que é o seguinte, eles não conseguem manter as pessoas em casa. Eu dei um exemplo, Jessé, outro dia aqui, do Peru. No Peru, mais de metade das pessoas não tem geladeira. Como é que você vai ficar confinado se eu estou comendo estrada? 70% da população adulta do Peru não tem conta em banco. Então, como é que você vai receber a ajuda do governo sem ir para um lugar para pegar o dinheiro? Então, essa desigualdade, ela não só faz mais pessoas morrerem porque não tem acesso à saúde, etc., como também impede que a doença seja contida. E ao impedir que ela seja contida, ela volta até para os mais ricos. Isso mostra que, de certa forma, o mundo está começando a entender que não dá para largar um e ir com o outro. É o que o Papa Francisco falou. A gente está aprendendo que não dá para se salvar sozinho. Não é isso, Jessé? Eu acho que essa ideia talvez seja a coisa mais importante, Eduardo, que o mundo está aprendendo agora. Quer dizer, pelo menos alguns países, você nota esse processo de aprendizado no continente europeu. Você tem aí as duas forças da irracionalidade, da insanidade, que são os Estados Unidos e o Brasil, muito infelizmente para a gente. E que a gente percebe agora mais do que nunca, inclusive porque essa epidemia ela pode voltar. Ela pode não ser algo passageiro como todos nós desejaríamos que ela fosse. Porque ela pode ter voltas, quer dizer, os cientistas estão já planejando isso. Então, é um vírus aí que pode estar com a gente durante algum tempo. e a parte positiva disso é a gente ver que a humanidade é uma coisa só. Somos nós que estamos salvos e há perigo. E até agora, infelizmente, o que a gente tem é a construção de fronteiras invisíveis entre os países, etc. Quer dizer, um pensamento xenófobo, etc. Então, eu acho que essa pandemia pode ser um passo para que a gente tenha como a Segunda Guerra Mundial foi antes, possa ser um passo em que a gente compreenda, ou seja, abranja a nossa racionalidade. A racionalidade, quando ela se amplia, quando ela vai ser para longo prazo, ela é sempre mais inteligente do que essa que é afetiva, de curto prazo, reativa, etc. Totalmente. E fazê-lo as pessoas verem coisas que eram invisíveis. Eu dei o exemplo outro dia, Jacé, Singapura. Singapura, temos que seguir o exemplo de Singapura, país que não tem nem lugar para plantar direito lá. O Roberto Campos falava muito isso, você tem lá um dos maiores PIBs per capita do mundo. É tudo bonito em Singapura. Até vi uma doença dessa e as pessoas descobrirem que mais ou menos um quarto da população lá é de imigrantes que são trabalhadores da construção, empregados domésticos, que vivem amontoados em dormitórios onde 20 pessoas dormem em quartos pequenos. Eu dei um dado aqui, eu li esse dado em vários lugares até acreditar, porque eu achei que era mentira. Que era o seguinte, em 43 dormitórios, Jacé, em 43 dormitórios, um dormitório não é um quarto, tá, gente? Dormitório é um conjunto de quartos. Em 43 dormitórios moram 200 mil migrantes. em Singapura. Em 43 dormitórios, no país que todo mundo usa como exemplo de prosperidade, moram 200 mil pessoas. E aí, quando a doença chegou lá, você sabe o que eles fizeram? Fecha. É o gueto. Fecha para proteger. Afinal de contas, a curva já baixou para os mais ricos. Então, estamos lidando bem. O problema são os dormitórios. Não é assim? No Brasil não falou que o problema são as favelas? Pois bem. Bem, vamos continuar. Você tem que os Estados Unidos exportando respiradores para vários lugares do mundo, estava vendo aqui para o Brasil, exportando para a Rússia. E aqui uma lição. No Brasil, a gente não entendeu ainda que quando vem uma crise dessa, você adapta a sua economia para a crise para a economia continuar funcionando na crise. Quando o Wuhan, que foi o lugar onde surgiu a crise, teve alguns novos casos agora, em vez de eles fecharem e ficar todo mundo em casa, o que eles fizeram, Gessé? Vamos testar os 11 milhões de pessoas. Em 15 dias, testaram 9,9 milhões de pessoas. Você acha que para testar 9,9 milhões de pessoas, você não tem que ativar a sua economia? Não tem que ter um esquema logístico enorme? Não tem que ter gente suprindo a comida para essas pessoas? Não tem que contratar médico, segurança? não tem que fazer contenções? Não tem que comprar equipamento? Tudo isso, gente, é o dinheiro circulando. É as pessoas usando o que elas têm de possibilidade para fazer a economia servir aquele propósito, porque a economia é isso, a economia é meio, é a gestão do lar. A economia não é um fim. Não estamos todos aqui para salvar a economia. A economia está aqui para salvar a gente. Isso que as pessoas têm que entender. Vamos salvar a economia. E quem é que vai salvar a gente? E quem é que vai salvar a gente? Então, isso é um ponto que é muito interessante. Agora, vários países que estão saindo da crise, como, por exemplo, a Coreia do Sul, vários países da Europa saindo também, lidando agora com uma segunda onda de pequenos surtos. Então, na Coreia, você está tendo vários pequenos surtos, esses surtos associados muito a encontros religiosos e alguns eventos sociais que as pessoas estão tendo. Teve aquela boate, que foi famoso naquele caso, mas muitos eventos pequenos. E a gente deveria estar observando isso. É um país que conseguiu achatar a curva, que está cheio de leito vazio, que está com a situação absolutamente sob controle. Quando viu isso, já fechou as escolas todas novamente, já entrou no modo proteção. No Brasil, você pega o Rio de Janeiro, onde você está no auge do topo do negócio e o prefeito fala, não, pode voltar a se reunir em culto religioso, pode voltar a andar no calçadão, pode ir para a praia, pode isso. Então, assim, a gente deveria olhar, eu sempre repito, o carro da frente, o carro da frente está caindo no buraco, não vão cair no mesmo buraco, cair no mesmo buraco é burrice. Vamos desviar. Agora, não só a gente não desvia, como faz que a gente mira nos buracos. Ou seja, o que aconteceu lá? Foi evento religioso? Então, vamos abrir evento religioso. Cadê o buraco? Estou caindo no buraco. Então, é um absurdo esse negócio que está acontecendo. Os Estados Unidos continuam com muitos casos. Ontem, você tem 20 mil novos casos nos Estados Unidos. Muitos hábitos mudando nos Estados Unidos e no mundo. Cada vez mais pessoas, óbvio, principalmente em países que são países mais avançados economicamente, começaram a fazer pagamento só por aquele negócio de celular que se aproxima ao celular. Isso, para mim, de certa forma, é triste. É claro que é facilidade, mas as pessoas, elas estão se distanciando nesse contato do dia a dia, o lance do abraço, do afeto, e está virando cada vez mais uma coisa virtual, distante. E a gente é tão mais manipulável quando a gente fica sem esse contato físico, eu acho assim, porque no contato físico tem verdade. Eu sempre falo o seguinte, muita gente critica o Steadley, do MSL. Aliás, quem me apresentou o Steadley foi o Gessé. Mais um, que eu tinha um preconceito enorme, veio o Gessé, esse anjo que caiu do céu, e me apresentou essas pessoas tão bacanas. O Steadley, eu aposto, qualquer pessoa que não gosta do Steadley, se essa pessoa passar 30 minutos sentado conversando com o Steadley, vai sair querendo dar um abraço no Steadley e agradecer pelo Steadley existir, entendeu? E é isso, eu lembro quando eu tive com a Dilma, passei um dia inteiro com a Dilma uma vez, no Sul, e eu tinha também a maior visão da Dilma, a Dilma que falava coisa errada, que se atrapalhava, que é a imagem, é o personagem, a gente vai comprando personas, personas, personas e personagens que são vendidos com a gente. Puta, eu fiquei encantado com a Dilma, encantado, aí no final eu pedi para ela escrever uma carta para a minha esposa, minha esposa fez o filme do Lula, foi Dona Marisa, então ela conheceu muito a Dilma naquela época. E aí quando ela escreveu a carta, a carta é de um carinho, Jessé, que na hora eu comecei ali a ficar emocionado, chorei assim, e as pessoas não conhecem e criticam, como eu criticava, então assim, tão importante esse contato pessoal, que é algo que está se perdendo. Agora, ainda nos Estados Unidos, Jessé, isso é uma pergunta que eu queria te fazer, você é um dos caras que melhor analisa isso, você está tendo esse embate muito grande, a população já vinha de um estresse muito grande por conta do coronavírus, e aí nesse clima de tensão, nesse barril de pólvora, a gente acende um fósforo que é a morte trágica, absurda do George Floyd. E começam a irromper manifestações, manifestações muito numerosas, muito grandes, eu não vou falar ainda a palavra violentas, porque eu quero depois falar sobre isso, e falando sobre a carta que o Mourão escreveu ontem, que é uma carta para mim, assim, absolutamente despropositada, mal feita, cruel, tudo que a gente puder, mas a gente vai falar sobre isso depois, mas o ponto é assim, a gente começa isso nos Estados Unidos, esse grande confronto. Esse confronto é bom ou ruim no momento eleitoral para o Trump? Porque você vê as duas análises, você vê as análises que dizem agora, tem uma onda contra o que está acontecendo, e tem a outra análise que é o seguinte, todas as vezes que as coisas vão muito para desordem, a tendência das pessoas é ser mais conservadora no voto. Você acha que isso está acontecendo nos Estados Unidos, pode ter qual tipo de impacto? Essa é uma questão muito interessante, a gente não sabe de antebão nunca essas coisas, mas como você disse, a política é muito interessante, não é, Eduardo? Porque ela é antes de tudo afetiva, aliás, é o comportamento humano, ele é antes de tudo afetivo, e que você havia notado a importância desse encontro pessoa-pessoa, encontro da rua, etc., que era uma coisa que as redes sociais, em geral, já estavam interrompendo, porque é uma forma, quer dizer, claro, quando a gente não tem nenhuma outra opção, obviamente, o contato virtual é melhor do que nenhum contato, mas como você disse, essa coisa de você olhar no olho, o olho no olho para o ser humano, entende, é muito mais importante do que mil palavras, porque é uma relação de confiança ou de desconfiança que se cria imediatamente com enorme quantidade de afeto, e é isso que faz, inclusive, nessas ocasiões de rua, você ter seres humanos que são capazes tanto de atitudes extremamente violentas, mas de atitudes de uma extrema abnegação também, exatamente por conta dessa troca afetiva. No caso dos Estados Unidos, tem um caso muito próximo ao do Brasil, por exemplo, Europa, as pessoas no Brasil normalmente acham que dá para você pôr assim, Europa e Estados Unidos como mundo desenvolvido, etc., mas não é razoável fazer esse tipo de coisa. No país como Alemanha, por exemplo, que é um país muito rico também, no seu PIB e tudo, você tem muito menos desigualdade do que em um país como os Estados Unidos. Os Estados Unidos são extremamente desiguais, e isso é muito visível, era uma coisa escandalosa para mim no tempo que eu morei lá. Você vê um país tão rico, circunstâncias de extrema pobreza em grandes cidades como Chicago, Los Angeles, Nova York, etc., então você tem aí tanto no Brasil como nos Estados Unidos uma população que está perdendo emprego, está perdendo a fé no futuro, está ganhando menos dinheiro, não pode mais pôr o filho na escola, na universidade, etc., etc., então isso traz um ressentimento sem causa, sem causa porque o capitalismo financeiro, ou seja, essa dominação dos bancos, essa frase do Paulo Guedes no fundo que resumiu muito melhor do que qualquer um de nós poderia dizer, ou seja, são seis bancos que faz 200 milhões de pessoas de imbecis, então você tem aí, como a imprensa também é comprada por esse pessoal, esse pessoal, quer dizer, as pessoas não compreendem como elas são exploradas, não compreendem como elas são roubadas nesse esquema via juros, etc., que é muito difícil de ser compreendido, então tem um grande ressentimento no ar e que as pessoas não encadeiam um fato ao outro, no fundo a eleição de um cara como Trump e de um cara como Bolsonaro foi vendida como anti-elitista, ou seja, foi uma sabotagem dessa tradição popular anti-elitista que é muitíssimo importante no país como os Estados Unidos e que tem também a sua importância aqui e as pessoas obviamente não receberam nada em volta disso, porque é isso que está nesse novo projeto da extrema-direita, não se dá nada materialmente para as pessoas, Bolsonaro não dá nada a ninguém, não dá um Bolsa Família, não ajuda na casa, não ajuda na educação, não aumenta a renda, o contrário, diminui a renda, o que ele dá são esses, como você já tinha dito antes, um trilhão e duzentos bilhões para os bancos que agora estão, e era até bom que você tocasse nisso, onde está essa grana, esse pessoal embolsou essa grana, um terço desse dinheiro, eu estava vendo uma intervenção da Maria Lúcia Fadorelli, se você divide isso para todas as pequenas e médias empresas, entre nós, dando uma quantidade importante para evitar que elas demitam pessoas, isso que você acabou de dizer, Eduardo, que a economia, você deixá-la reproduzir, fazer, você gastaria um terço desse dinheiro, ou seja, você eliminaria o desemprego entre nós, você estaria possibilitando que as pequenas empresas ganhassem um espaço de continuidade, isso tudo está lá nos bancos agora, quer dizer, no bolso de uma meia dúzia, e, embora as pessoas não tenham essa articulação refletida, elas sentem de algum modo que elas estão sendo roubadas, etc, etc, então basta o quê? Basta você acender um fósforo, né? Eu acho que a morte desse rapaz, essa morte absurda, porque foi de uma tamanha maldade e tudo, né? É como você riscar um fósforo dentro de um rastilho de pólvora que já havia se sido posto, né? Por essa, quer dizer, já com 30 anos de capitalismo financeiro, mas muito, muito, especialmente esses últimos anos de dominação de extrema direita por Donald Trump, né? Então, obviamente, isso é extremamente importante, eu acho, né? Que as pessoas, claro que é o pior instante possível para você unir pessoas dentro de uma dentro de uma praça pública, etc, e isso tem que ter também alguma forma de organização, né? A gente está também com poucas organizações que possam dar alguma direção a esse processo, né? E é lamentável porque tanto Trump quanto Bolsonaro o imitando, né? Estão tentando fazer com que isso vire um pretexto para estado de sítio, pôr o exército nas ruas, matar as pessoas, porque é isso que esses caras, é a única coisa que esses caras têm. Eu acho, inclusive, que Trump viu que com o absurdo da sua intervenção na pandemia, as chances de reeleição diminuíram bastante, né? Então ele está agora apostando no caos, que é exatamente por outras razões, num contexto ainda muito pior, porque tem mil malfeitos e mil suspeitas cercando Bolsonaro e a sua família do que está acontecendo aqui entre nós agora, né? A gente está num instante muito perigoso que eventualmente como já está com essa ação no STF já tem uma resistência institucionalizada, né? Eu acho que um pouco de inteligência agora iria ser muito importante para que não se dê um pretexto para caras como Bolsonaro e Mourão que decidiram se unir numa proteção ultraconservadora da extrema direita entre nós, né? Que tem uma parte da elite apoiando, né? Eu tenho uma frase que uma amiga nossa falou aqui nos comentários enquanto você falava, Jessé, que é o seguinte, o Brasil não é o mesmo depois dos livros do Jessé. E é verdade, todos esses termos que a gente usa da ralé e aí fala dessa questão do questionamento de entender como funciona a nossa classe média, essa questão do racismo como sendo algo absolutamente fundamental para a gente entender essa sociedade que a gente tem desigual e injusta brasileira, tudo isso a gente deve em boa parte aos livros do Jessé, eu sei que 90% das pessoas, aí não é 70%, 90% das pessoas já leu ou conhece seus livros aqui, mas quem não leu ainda é os livros Classe Média no Espelho, A Elite do Atraso, e o novo, qual que é o nome do novo, Jessé? A Guerra Contra o Brasil, que é exatamente a influência dessa estratégia da extrema-direita que foi exportada para a gente, né? A pior forma. A pior forma. São livros assim, você começa a ler e não consegue parar. Jessé, com 27 minutos temos 6 mil pessoas nos assistindo, um público enorme aqui ao vivo. Queria pedir, gente, vamos tentar bater 10 mil hoje, eu sei que está longe, mas vamos tentar bater todo mundo. Por que eu estou falando isso? porque hoje a gente tem a história da peça lá do Somos 70 e que, putz, vocês vão ficar emocionados com a história. Agora eu acho que eu posso confessar para vocês, né, Dudu? O Jessé chorou, a gente teve que atrasar dois minutos ali, estava o Jessé chorando, aí eu chorei vendo o Jessé chorando, porque eu já tinha assistido outro, mas aí eu vi o Jessé chorando e comecei a chorar também. Então, chamem todo mundo, não custa nada, é agora a hora, manda ele no WhatsApp, não sei o que, tem mais meia hora de conversa, aliás, uma conversa muito boa e importante, então não deixem, e aqui no YouTube dá um like, Facebook dá um compartilhamento, estamos com um grupo muito bom hoje e a gente precisa de todo mundo aqui para esse movimento que a gente deu aqui o pontapé inicial, ele ganhou uma super força com essa peça, e eu prometo, não vai ter aquela história, ah, mas não é tanto como você falou, se preparem, que o negócio está demais. nos Estados Unidos, e aí fazendo até um link da Covid com a questão do George Floyd, fizeram o exame, ele tinha Covid, mas já foi provado que a morte dele nada tem a ver com a Covid, eu já fiquei com medo quando mostraram esse negócio de ser alguma maneira de atenuar o negócio do policial, mas pelo contrário, os protestos fizeram com que a acusação do policial saísse de assassinato de terceiro grau, que é aquele onde a pessoa não tem a intenção de matar, para o segundo grau, que é quando ele tem, não é premeditado como é no primeiro grau, mas ele acontece no calor do momento com a intenção, e os outros três policiais foram acusados, ou seja, para quem acha que o protesto não dá em nada, vocês veem que eles estão conseguindo coisas e algumas cenas bonitas, porque os protestos continuam, e o Trump fala que vai botar forças armadas, ele mandou a Guarda Nacional para os lugares todos, para Washington, e em Washington você tinha num protesto pacífico, os caras jogando pepper spray, tem uma cena do repórter da CNN vindo na cara dele, o cara é repórter, está ali filmando, tomando, e todo mundo pacífico do lado, apesar dessa agressividade toda, em alguns lugares nos Estados Unidos, como por exemplo, New Orleans, Boston, os policiais todos se ajoelhando junto com os manifestantes, vamos lembrar que nos policiais, você tem muitos policiais negros, você tem muitos policiais que sofrem por ser pobres nos Estados Unidos, Estados Unidos é o país com maior taxa de pobreza da OCDE, os Estados Unidos é a prova de que esse sistema não funciona, é a prova, se um país que tem a riqueza que os Estados Unidos tem, que é mais do que os seis países que vem em seguida quando você tira a China da conta, os seis em seguida somados de PIB, o PIB dos Estados Unidos é maior do que os seis somados, se os Estados Unidos tem metade, tem a maior taxa de pobreza da OCDE, você tem uma parcela gigante da população americana que não tem acesso ao mínimo de dignidade, quando você vai imaginar uma riqueza suficiente para transbordar, como eles falam, para os mais pobres e eles terem dignidade? Não tem no mundo esse tipo de riqueza e isso está sendo mostrado nos Estados Unidos e em outros lugares, como em Houston, por exemplo, você vê policiais abraçados, rezando junto com as pessoas e ontem e anteontem começa um movimento nos Estados Unidos de críticas duras vinda de militares de alta patente ao Trump. Isso é uma coisa nova que está acontecendo nos Estados Unidos nos últimos dias, a crítica de militares de alta patente é uma crítica ao Trump. Eu queria que você falasse um pouco, os Estados Unidos, GSE, eles têm uma população de negros em torno de 12, 13% da população, entre 10 e 13%, você vê as estatísticas variam um pouquinho, tá? E você tem essa capacidade de eleger um presidente negro, você tem essa capacidade de fazer protestos como esse, você tem essa organização, você tem historicamente grupos como os Pantera Negras, você tem vários grupos com uma força política enorme, o Brasil tem 54% de negros e crimes bárbaros como esse do Jorge Floyd todos os dias. Por que que a gente, e eu sei que assim, eu não vou cometer o erro de dizer por que que a gente não se, é claro que a gente se revolta, tem a, a gente tem queima pneu, queima, a gente faz também os nossos protestos, mas por que que a gente está tão mais distante dos Estados Unidos de conseguir eleger um presidente negro com uma maior parte da população? É uma questão da mídia, é uma questão mais estrutural, a escravidão no Brasil foi diferente dos Estados Unidos, dá uma aulazinha pra gente de qual a diferença básica daqui para os Estados Unidos, por favor, Gerson. É, eu acho que tem um aspecto, isso que você toque é muito importante, a gente tem uma, a gente teve aqui o que alguns escritores chamam de a válvula de escape do mulato, né? Ou seja, quer dizer, o processo, esse processo absurdo de achar, né, quer dizer, que você embranquecendo, você vai purificando a sua, a sua alma, no fundo, a sua posição social, quer dizer, com todo o efeito de um terrível racismo que já está implícito nesse processo, né, então você dificultou enormemente a solidariedade entre os negros e entre os mestiços, né, quer dizer, você cria aí, quer dizer, e quem é o mais pobre, quem é o mais oprimido, é exatamente quem mais sofre, quem mais sofre com o preconceito, é isso que a gente tem que compreender, né, quer dizer, na classe média você tem a possibilidade de você ter, enfim, muito maior distância, acesso à informação, uma distância cognitiva em relação aos fatos, é claro que pouca gente da classe média aproveita essa possibilidade, mas essa possibilidade está retirada dos muito pobres, né, onde você é efetivamente, né, por exemplo, no caso, inclusive, você tem, entre os muito pobres entre nós, essa posição que se cria muito maldosa, né, entre o pobre e honesto esse homem de bem evangélico, embora, claro, eu sei que não é a totalidade dos pastores, etc., nem muito menos dos fiéis, né, que seguem isso, etc., mas você tem o quê? Uma tentativa de você criar um confronto entre os pobres e negros, e não uma solidariedade, né, como é que você constrói isso? Você vai criminalizar o outro, então você vai dizer que o outro que tem um cigarro de maconha ou que vende ali na esquina alguma coisa, né, é o grande criminoso, é o bandido, etc., quando a gente sabe muito bem que bandido esses caras estão fazendo um serviço sujo para essa elite, retirando aí sim o futuro de 200 milhões de pessoas, né, mas você cria, cria-se artificialmente, né, depois, claro, a imprensa ajuda nisso, etc., né, então você cria também não só essa imagem do bandido, mas você também faz uma manipulação de coisas que são íntimas e pessoais como a sexualidade, né, o fato de se você é homossexual ou heterossexual e criminalizar a homossexualidade, etc., quer dizer, isso tudo é um jogo, né, que está presente no tipo de ensino evangélico de um Edir Macedo, né, quando ele diz que as mulheres não devem ir para a universidade, né, não é, Eduardo, que aquelas são escravas independentes do homem, o que esse cara está fazendo é exatamente o quê? Criar uma guerra entre homens e mulheres, né, porque ninguém aceita nem homem nem mulher, né, é uma situação de submissão, de ser condenado à submissão, né, embora algumas mulheres possam não expressar isso, elas vão sabotar esse cara a vida inteira, vão sabotar esse cara, a família, isso é humano, é como os seres humanos reagem a isso, né, então a gente tem o quê? É todo um governo, uma sociedade, uma igreja, né, e agora um partido político, né, miliciano, etc, montado em quê? Montado em você criar, ao invés de você só, em você unir, e você solidarizar os pobres e os negros, né, para você criar confrontos e lutas absolutamente artificiais entre eles, né, e isso dá séculos entre a gente, né, e é, e isso não acontece desse modo, nem nessa intensidade nos Estados Unidos, né, você tem uma história de movimentos, né, que Martin Luther King, Malcolm X, etc, até um pouco antes disso, mas obviamente nos anos 70, essas lutas foram extremamente importantes, né, então você tem uma tradição, uma história, que qualquer pessoa pode olhar para trás, né, e ver que pode usar essa tradição nos dias de hoje, continuá-la, etc, né, e a gente falta isso, falta isso por quê? A gente tem uma elite, né, e a imprensa dessa elite é a boca dessa elite, uma classe média branca, racista, né, quer dizer, como o racismo entre nós, como chama, é um interdito, você não pode assumir, como nos Estados Unidos, então você usa outras máscaras, mas você aplica esse racismo, né, então você tem aí o quê? Uma elite, uma classe média branca, que é de brancos, 99% brancos, né, para você humilhar, retirar todas as condições, porque o mundo não é só econômico, né, Eduardo, tem a ver essa coisa, se você é humilhado o tempo inteiro, se alguém rouba a sua autoconfiança, se alguém diz 24 horas ao dia que você não vale nada, etc, etc, você mata essa pessoa espiritualmente, né, então a gente tem uma classe subaltera que foi, né, que tá, que foi condenada ativamente, né, à humilhação, etc, e a, e a divisão interna, né, a divisão interna como um projeto político, consciente, né, então isso tudo acho que faz... Você chegou a ver, já sei, aquele vídeo da CNN, onde tem, nos saques, tem uma moça branca, mascarada, saindo da loja cheia de roupas, aí a repórter da televisão fala o seguinte, não é possível, ela deve ser uma vendedora, é incrível, se fosse uma negra, né, você não teria nenhuma dúvida, e as pessoas não conseguem se reconhecer nisso, outro dia, numa conversa com o Laurentino Gomes e com a Kate Lima, eu cheguei e falei o seguinte, caramba, eu queria aqui, através de vocês, mas é mais, talvez, meu, com Deus, eu comigo mesmo, eu com o meu passado, eu queria pedir desculpa, porque hoje eu percebo tanta coisa que eu fiz, racista, assim, do pensamento à ação, de piadas a comentários, e sem saber, às vezes até um comentário como você falar o seguinte, ah, mas, todos os brancos, não, você já está diminuindo o problema, que você não pode diminuir, então, são tantas coisas, né, e um comentário como esse, que ela fez, é um comentário que mostra como passa despercebido essa história, e ao passar despercebido, a gente está contribuindo, por não perceber, nós somos alavancadores desse tipo de sentimento, né? Claro, claro, por conta disso, eu acho que é uma coragem enorme, porque, no fundo, Eduardo, nós todos somos racistas, claro, quando você lá, nenhuma ideia é individual, se a sociedade é racista, a gente é também, ele foi criado dentro dessa, e a gente começa a naturalizar uma série de coisas que para as pessoas são também naturais, né, então, é preciso muita, muita verdade e coragem de admitir isso, porque o processo de aprendizado humano, que é a coisa mais bonita que existe, é você, né, é você nascer de um jeito e você se tornar melhor, né, até depois você tem a coragem de se autocriticar, né, e que é isso que uma sociedade como um todo tem que fazer para ser melhor, para não continuar cometendo as mesmas coisas, vai ser melhor do que era, né, e isso vale também para isso que a gente estava conversando antes para os 70% dessa crítica absurda que fizeram a você pescando o negócio lá do passado, como se você não tivesse o direito de aprender, como se isso não fosse um enorme, como se isso não fosse uma virtude tua, né, então é você ser capaz de aprender e com coragem a admitir isso, reconhecer e se tornar um exemplo a partir disso para os outros, né, entende, é preciso muita mediocridade humana de você criticar esse tipo de coisa que vale exatamente para o racismo, né. É verdade, e falando, trazendo essa situação do racismo e falando de Covid no Brasil, entramos aqui nos nossos últimos 20 minutos, estamos com um público de quase 7 mil pessoas nos assistindo, está incrível hoje aqui a audiência entre o Facebook e o YouTube, pedindo para todo mundo, galera, like, chama os amigos, compartilha no Facebook, vocês não vão se arrepender com a surpresa do final. E falando de Brasil, Jessé, o Brasil ontem, mais um dia de recorde, aliás, ontem, se não me engano, só Brasil e México no mundo tiveram um número de recorde de mortes, no Brasil mais de 1.300 mortes, e o governo, a medida do governo, do ministro que não é ministro, né, e que montou o seu ministério só com militares, quase todos não ligados à área médica, só ligados à área logística, é claro que você precisa de logística para uma crise dessa, mas mais parece uma operação para lidar com os mortos do que para salvar as vidas, né, e o presidente já falando que ele vai ficar lá por muito tempo, coloca como secretário da saúde o Carlos Wizard, que é um bilionário de curso de inglês, e aí a primeira medida dele é dizer que ele vai apostar todas as fichas na cloroquina, que o mundo fez um estudo enorme, ele falou isso, o bilionário, que não entende nada de saúde, que fez um curso de inglês, é o secretário da saúde no ministério que não tem ministro, e vai apostar no remédio que não é remédio para isso, como é que as pessoas, eu juro, como é que as pessoas assistem isso, e podem achar normal, eu até peço o seguinte, para todo mundo que fala que é normal, que, porque, não, porque eu já defendi tanto o Bolsonaro, que virou, dane-se, eu sei que é errado, mas agora é outra guerra, eu passo por cima disso, faz um favor, escreve num papelzinho do lado da cama, só o seguinte, olha, eu estou brigando com os meus amigos, porque já virou uma briga pessoal, eu não vou mudar de ideia, mas eu sei, eu sei que isso é um absurdo, só para você poder dormir um pouco mais tranquilo, escreve assim, eu sei que é um absurdo no meio de uma pandemia, que está matando por milhares de brasileiros, a gente não ter um ministro da saúde, botar um monte de militar no Ministério da Saúde, colocar um bilionário de curso de inglês como o cara que vai tomar as decisões e aceitar um remédio que o mundo inteiro rejeitou, eu sei que é um absurdo, escreve no papel, só para você saber que você sabe, para você não se colocar onde você não precisa estar, você não precisa estar do lado do absurdo, entendeu? Você pode odiar petista, odiar cirista, odiar tudo, mas você não pode achar isso, ninguém pode achar isso normal, ninguém pode achar ainda a terra plana, não pode, gente, entendeu? A não ser que a vida seja tão cruel com você, mas tão cruel, que a vida te maltrate tanto, que você quer fugir para o reino de Nárnia, que você quer fugir para o reino de Harry Potter, que você quer criar uma realidade, uma fantasia, que te tire desse sofrimento todo, e é por isso que eu tenho uma compaixão com essas pessoas, que deve ser tão sofrido você ter que criar um mundo tão diferente da realidade, que não é mais do que um mundo ideológico, é um mundo fisicamente diferente, onde as curvaturas se tornam planas, ou seja, a estética, o real visto, ele muda também, e para você ter que mudar isso é a definição de dilúgio, de lunático, e para você, só pode ser esse desespero com o que a vida fez, então, eu tenho compaixão com essas pessoas, deve ser desesperador você ter que imaginar que a terra é plana para fugir dessa realidade, e aí, nesse momento, dessa crise que a gente está passando, o Mourão escreve ontem um artigo, e no artigo do Mourão, o Mourão escreve, fala que, olha, não aceitaremos manifestações violentas que vão quebrar estátuas, vidros, não sei o que, que isso é um patrimônio público, e não podemos trazer um problema dos Estados Unidos para o Brasil, tudo é absurdo nisso que o Mourão escreve, tudo é absurdo, primeiro que fala assim, a gente não aceitamos violência, como é que um governo que está vendo as pessoas dormindo no chão, esperando há dois meses para ganhar 600 reais, e tendo seus pedidos negados, não vê violência nisso com milhões de pessoas, como é que um governo que está deixando milhões de pessoas na fila do Bolsa Família, do BPC e da aposentadoria, que são pessoas idosas, doentes, miseráveis, não vê violência nisso, como é que um governo que pega e incentiva iniciativas que acabam com reputações, que destruem vidas, pessoas que nunca mais vão se expor, pessoas que os filhos na escola passaram a ser atacados pelos amigos, pessoas que tiveram para sempre a sua história arruinada, não vê violência nisso, algumas pessoas se matam, já se mataram, não só no Brasil, como não vê violência nisso, então, não tem risco de descambar para a violência no Brasil, porque já é um fato a violência, e a maior das violências, isso que o general fala, mostra que, ou ele não está vendo toda essa violência, ou ele é de uma crueldade que é assustadora, e dizer que a gente está trazendo o problema do racismo dos Estados Unidos para o Brasil é também tão agressivo, tão maluco, é quase que sádico, é quase que o prazer em ver esse sofrimento, em implicar, em gerar esse sentimento de indignação, o que você achou dessa carta do Mourão ontem, Gessé? Eu não li ainda, eu li confesso, Eduardo, aqui é assim, Toma o frontal, antes de... Quer dizer, você já fez um, é um facílio, ele já fez um resumo, eu vou lê-la antes do nosso jornal lá, do Florabólia, que a gente vai certamente comentar isso, mas ele já deu para ter uma ideia, é do...